Este projeto é um projeto de ultrapassar todo o tipo de expectativa que alguém poderia imaginar que possa ser ultrapassado. É uma espécie de verificação das ultrapassagens e da superação que nós conseguimos fazer. Vejam bem, em tempo de crise, o país completamente desanimado, com dezenas de livrarias a fechar para o país inteiro, há um conjunto de pessoas que decidem fazer em óbito, um conjunto de novas livrarias e estão contentes. Portanto, quero-vos agradecer por vocês acreditarem na Vila de Óbito e por acharem que a Vila de Óbito é uma vila que podia corresponder aos vossos sonhos. Que podia responder àquilo que vocês há muitos anos têm na cabeça e sempre quiseram fazer. Eu fico muito contente com o Presidente da Câmara por terem vindo dar a Óbitos um projeto que faltava a Óbitos, um projeto que enriquece Óbitos, mas não enriquece apenas Óbitos, enriquece o país, enriquece a Europa. Nós estamos aqui a fazer um destino cultural de grande prestígio. Hoje é dia de Santo António, que vai ser o padrinho desta rede, desta Vila Literária, mas neste dia de Santo António, que é feriado em Lisboa, nós quisemos arrancar com a Feira do Livro, e este espaço é um espaço dessa feira, quisemos arrancar neste dia, depois de ter terminado com a Feira, a Grande Feira do Livro de Lisboa, para que os livreiros, os editores, os alfarrabistas, enfim, todas as pessoas do mundo do livro pudessem começar também a ter os autores, enfim, as pessoas poderem ter mais disponibilidade para participar na programação, em tudo o que vai aqui acontecer. Porque o país está cheio de boas ideias, mas é difícil nós vermos a implementação, a concretização, o nascer das coisas na rua. E vocês hoje veem aqui uma coisa a nascer.